Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Nude Man, como cê deve tá cansado de saber Esse aqui é o nosso canal, né cara? Hoje a gente vai trocar uma ideia, vai continuar na verdade a falar sobre as tatuagens Hoje, tatuagem nos dedos, ó, vai ver umas inspirações Antes que a gente comece aí aquelas inspirações, aquelas várias fotos que já é tradicional aqui no canal Quando a gente fala sobre tatuagem, já peço pra você que deve fazer aquela paradinha que cê tá cansado de saber Quer curtir, compartilhar, comentar e claro, se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho Pra sempre que qualquer vídeo novo você fique sabendo e receba aquela bela notificação, fechado, cara? Também não esquece de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto na Nude Man E também está no site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Bora lá pro vídeo Já faz há um tempinho que as tatuagens nas mãos e principalmente nos dedos começaram a ficar um pouquinho mais na moda, né cara? Acho que faz uns 3 ou 4 anos Então por isso, a gente, como nos outros vídeos que a gente fez de outros lugares do corpo A gente pegou um catadão de diversas tatuagens pra você conseguir se inspirar Sempre é bom lembrar aqui que tatuagem é legal que você tenha a sua única, a sua própria, que imprime a sua personalidade Então a nossa ideia aqui é você ver um leque de opções muito grandes aí Tatuagens que já foram feitas e aí você consegue tirar suas próprias conclusões e conseguir criar uma própria sua, fechado? Então bora ver aí algumas inspirações Tchau! 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 E aí, rapaziada? Curtiram as fotos? Espero ter ajudado vocês aí a colher várias informações, várias inspirações pra você criar a sua própria, fechado? Comenta aí no YouTube o que você gostou, quais são as suas preferidas, se você tem uma tatuagem nos dedos, o que você fez Pra todo mundo trocar uma ideia e realmente também conseguir conversar e também criar as suas próprias tatuagens, fechado? Como eu falo no começo do vídeo, não esquece de tocar uma paradinha que você tá cansado de saber, curtir, compartilhar e tudo mais E claro, seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto na Unidmenta, mas tá no seu site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado, cara? Como eu sempre falo aqui no finalzinho do vídeo também, a gente tá vendo as plataformas de podcast Então, Spotify, Deezer, Google, essas paradas, você consegue, ao invés de assistir, a gente consegue ouvir no seu correio do dia Então, só acessar, procurar o Unidment que você acha a gente Inclusive, nessas plataformas aqui no nosso canal, a gente tem o nosso podcast próprio, que a gente faz toda terça-feira Às 8h30 da noite, então se você nunca assistiu ou viu, vê lá os anteriores Se você curtir, cara, vai lá, ao vivasso, terça-feira, assiste a gente Manda sua pergunta que a gente responde todo mundo, fechado? Pois, rapaziada, valeu!